Oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Sou a Ana Luísa, que eu estou andando de hoverboard. Gente, vocês devem estar se perguntando. Ana, você não ama rosa? Você devia ter escolhido um hoverboard rosa. Não tinha rosa, gente. Só tinha preto e verde, só que eu queria preto mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, eu andando. Vou andar aqui na sala, testar, a produção está filmando. Gente, agora eu vou girar. E agora, correr! Esse é o meu passo, galerinha. Porque se a gente for muito rápido, um jocard de bumbum no chão, tentei segurar e o meu pulso doeu. Só que acidentes, acontecem. A vida é de cair e chorar. Eu estou bem rápido. Girar... E pronto. Primeiro, vou dar a volta. Obrigado. Um. Opa! 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 Então, garinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo não. Tchau! Tchau, tchau!